Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série que eu estou fazendo numa sequência de respostas às perguntas que as pessoas têm postado aqui embaixo. Se você tem a sua dúvida em relação ao próprio vídeo que eu vou falar agora ou sobre alguns dos tantos que eu já falei respondendo às perguntas que está na minha fanpage lá, Aline Elisângela Schultz, deixa aqui embaixo que eu vou responder para você. O próximo vídeo pode ser a sua resposta que você está procurando. Mas hoje eu vou responder a Juliana Fernandes, que me escreveu assim Boa noite, Aline. Estou vivendo este momento e tem sido difícil finalizar um ciclo em minha vida. Mas sei que o universo me dará pistas e estarei atenta ao que meu coração quer dizer e não à minha mente. Obrigadas pelas dicas, têm sido providentes. Se puder passar mais algumas, eu agradeceria. Então, Juliana, esse vídeo é para você. Para você, para aprender a parar de sofrer. Então, qual é o objetivo desse vídeo? É te ajudar a como fazer para parar de sofrer. E só tem um jeito que vai capaz de te fazer parar de sofrer. E sabe qual é esse jeito? Evoluir. Não tem outra maneira. E o que representa evoluir quando você está... Com muita raiva de uma pessoa, quando você está com inveja dela, quando você está se sentindo por baixo? O que é evoluir no dia a dia da nossa vida? É se tornar uma pessoa melhor. É justamente perceber que tipo de situações estão tirando do sério você. E o que é que há por trás, camuflado, que você não está sabendo lidar e que precisa aprender a lidar para poder definitivamente encerrar este ciclo. Somente quando nós aprendemos a lidar com o aprendizado é que nós encerramos este ciclo. Enquanto isso, qualquer outra iniciativa vai ser paliativa. Qualquer outra iniciativa não vai ir direto na origem daquilo que você está precisando. Então, você precisa se dar por conta que se você tem alguma coisa que está presente na sua vida que está bagunçando literalmente ela, você vai precisar ter que entender por que ela está presente na sua vida. Por que é que você deixou ela chegar nesse ponto da dor, da doença, do sofrimento se manifestar? Por que é que você antes não encerrou o ciclo que havia ali nessa situação? Na maioria das vezes, é por descuido, por desatenção, por apego, por não concordar, por resistência, por medo, por realmente não seguir em frente. Porque aquilo que nós não conhecemos, nós temos muito receio. Aquilo que nós não conhecemos é um terreno que a gente não sabe onde está pisando. E muitas pessoas têm medo disso. Pode ser que você que está aqui do meu lado, do outro lado, está escutando isso e sabe que precisa fazer uma mudança na sua vida, que é igual a encerrar um ciclo, mas não está fazendo absolutamente nada. E aí vai ganhar, como eu falei em um dos vídeos anteriores, lá na minha fanpage, ali na Elisângela Schultz, tapas na cara para começar a encerrar esses ciclos. E não tem como você não fazer isso se você definitivamente quer terminar essa dor, esse sofrimento. É aí que começam a despertar a mediunidade, muitas vezes, desequilibrada das crianças, ou acabam aparecendo comentários que você não sabe lidar, aprovações, testes da sua caminhada, da sua evolução espiritual. Então, evoluir é fundamental, porque a espiritualidade não é um adereço da nossa vida, ela é a essência dela. Nós estamos numa experiência espiritual dentro da matéria. E é como se nós estivéssemos mergulhando no fundo do mar, sem ter aquela parafernália toda para mergulhar, não tem como a gente chegar no fundo do mar. Então, para o nosso espírito, a nossa alma, a nossa essência chegar aqui no plano da matéria, você precisa dessa parafernália chamada corpo físico. Então, você precisa entender que ele é o canal para você experimentar tudo aquilo que você precisa viver. Para você transmutar, transformar, perdoar, se libertar de resgates daquilo que você tem que resgatar. Só que quando nós retornamos para cá, muitas vezes nós nos deixamos conduzir, levar pelas pessoas, pelas armadilhas que são colocadas no nosso dia a dia, e não assumimos a nossa responsabilidade daquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Então, se você é uma dessas pessoas, está na hora de dar uma parada, antes que o universo lhe pare, para olhar com carinho aquilo que está te incomodando na tua vida e fazer a diferença. Porque se você não fizer, se prepara para um puxão de orelha, violento às vezes, para que você dê uma guinada na sua vida. Então, se você está percebendo ao seu redor pessoas que têm recebido vários sinais, vários e vários avisos, e mesmo assim não estão fazendo nada, compartilhe esse vídeo, marque elas aqui embaixo. Porque o que vai acontecer em seguidinha, provavelmente não é uma coisa nada agradável, porque se ela, com todos esses sinais anteriores, ela não despertou, imagina o que vai precisar ter que fazer. Ao universo, à espiritualidade, para que ela desperte de verdade, para aquilo que ela precisa encerrar o ciclo e seguir em frente, que ela não está querendo fazer por que motivo for. É por isso que a dor e o sofrimento aparecem, e algumas vezes aparecem ao ponto de derrubar e colocar a pessoa numa cama, derrubar ao ponto de parar ela através de um acidente, e ela perdeu o emprego, e por aí vai. Então, compartilhe esse vídeo para essas pessoas que estão chegando nesse ponto crítico da sua vida, para que elas possam definitivamente encerrar esse ciclo e partir para um outro aprendizado dessa mesma existência de uma maneira mais leve e mais tranquila. Um forte abraço!